Fala pessoal do canal Dinheiro Cripto, eu sou Daniel Scocco e esse aqui é mais um vídeo em colaboração com o canal, onde eu vou tentar explicar a parte técnica, como funciona por baixo dos panos na rede BTC e também nas demais criptomoedas. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de solicitar algum vídeo é só deixar um comentário. Dúvida de hoje, qual a diferença entre uma corretora cripto centralizada e uma corretora cripto descentralizada? Muito provavelmente se você está ativo ou começando a aprender sobre criptomoedas, você vai ver a sigla DEX em algum momento e também a sigla CEX. DEX vem do inglês Decentralized Exchange e são essas corretoras descentralizadas, já explico o que é. E CEX, Centralized Exchange, são as corretoras centralizadas. Inclusive se você for no CoinMarketCap e clicar em uma certa moeda, caso ela seja tradada tanto em corretoras centralizadas quanto descentralizadas, no topo à direita você vai ver qual é o percentual de cada um. Exemplo, ETH vai ter lá 1 bilhão de dólares movimentado, tradeado em CEX, corretoras centralizadas e 2 bilhões em corretoras descentralizadas. Então com isso você consegue entender se essa moeda está só em corretoras descentralizadas, só em centralizadas e assim por diante. Mas vamos lá, qual a diferença? Corretora centralizada é aquela corretora que é uma empresa que vai fazer essa intermediação, então a empresa tem os seus clientes, você cria a sua conta, vamos supor que você quer comprar BTC, você vai transferir reais para essa corretora, os fundos vão ficar lá na sua conta inicialmente em reais e depois você troca esses reais por algum ativo. Esses ativos, tanto os reais quanto as criptomoedas, estão sempre no controle ou na custódia, como é chamado, dessa corretora. Exemplo de corretoras centralizadas no Brasil, Foxbit, mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, exemplos de corretoras, não sei se falei, centralizadas. Então Foxbit, mercado Bitcoin, tudo centralizado. Exemplo de corretoras centralizadas no mundo, Binance, FTX, embora essa aí parece que foi para o Kiabo, Poloniex, Huobi, Kucoin e por aí vai. Corretoras centralizadas tendem a ser um pouco mais fáceis de se utilizar, até por isso talvez os usuários, quem está começando, tende a fazer sua primeira compra numa corretora centralizada, mas elas têm um risco, que é o risco de, justamente, seus ativos estão custodiados, estão no controle dessa corretora. Se a corretora fizer maracutaia como a FTX fez, ou ficar insolvente e acabar quebrando por algum outro motivo, ou for censurada, for bloqueada por alguma ordem governamental, os seus fundos ficam travados ou serão perdidos por tabela. Então esse é o risco. Pessoal, por exemplo, que enche dinheiro na FTX, é tudo indica que vai tomar um fumo aí. Corretoras descentralizadas, DEX, são corretoras, como exemplo, o SushiSwap, QuickSwap, Uniswap, que é a maior de todas, e também tem cada blockchain, Layer 1 alternativa, tende a ter uma corretora descentralizada, exemplo, na Avalanche, você tem o Trader Joe e também o Pangolin e assim por diante. No Phantom, você tem o SpookSwap e por aí vai. Então essas corretoras nada mais são do que contratos inteligentes, então é um contrato que alguém fez lá, o Uniswap, é um contrato que alguém codou ali em Solist, que é a linguagem do Ethereum, fez o deploy desse contrato, subiu ele ali para a blockchain do Ethereum, e a partir daí, qualquer pessoa consegue interagir com esse contrato, geralmente o pessoal vai interagir usando o front-end, a interface, quando você acessa lá o site da Uniswap. E você vai conectar a sua carteira, por exemplo, o Metamask, então você vai conectar a sua carteira. Quando você quer tradar um ativo, tipo, ah, eu quero tradar o meu BTC por ETH, no caso, se for no Uniswap, vai ser o BTC envelopado, porque não roda BTC nativo na rede ETH. Então vai ser, por exemplo, o WBTC. Então eu tenho o WBTC na minha carteira, no Metamask, eu vou escolher lá, que eu quero tradar por ETH. O que vai acontecer? O Metamask vai enviar para o contrato inteligente da Uniswap, essa solicitação de troca, vai enviar o seu WBTC, contrato inteligente tendo tudo certo, fundos tendo liquidez, o contrato inteligente vai receber o seu WBTC, a origem dos fundos, e vai pegar do pool de liquidez de ETH e enviar para o seu endereço, que vai ser o mesmo na carteira da Metamask. Então no fim do processo, você tradou de modo, usando o contrato inteligente, de modo automático, o seu WBTC por ETH. Vantagens e desvantagens? A principal vantagem é a segurança. Se você confiar no código desse contrato inteligente, dessa corretora desuniversalizada, se você usar esses maiores, coisa que já foi validada por muita gente, Uniswap, Kuxato, etc., se o código estiver ok, você não tem risco de perder os fundos, porque eles não ficam custodiados ali com a corretora, eles estão na sua carteira, eles vão para a corretora somente para fazer o trade, mas geralmente é algo atômico, ou esse trade vai acontecer ou não, não tem como ficar enroscado, então essa é a grande vantagem. Tem risco de perder fundo se você usar alguma corretora, algum contrato inteligente mais novo, que não foi testado, que não foi auditado, aí se tiver pode ter bug ou pode ter até maraculhar no código, mas as grandes já passaram por auditoria, o código é público, qualquer pessoa pode olhar e verificar que de fato acontece isso, de fato está sem bancos, então essa é a grande vantagem. Desvantagem que não é tão fácil de usar, exige que a pessoa tenha um mínimo de familiaridade com o mundo cripto, então exige criar uma carteira na Metamask, fazer a conexão ali com a Uniswap ou qualquer outra corretora, a interface às vezes não é tão simples e outra desvantagem, pequena desvantagem, mas tem também que as taxas para você fazer o trade tendem a ser um pouco maiores, exemplo Binance, geralmente você vai pagar 0,1%, no Uniswap em torno de 0,3%, um pouquinho mais salgado, tem corretores tentando baixar, mas é isso, essa é a diferença, espero que tenham gostado aí, qualquer dúvida, como eu falei, se tiver curiosidade de algum outro assunto, é só deixar um comentário, valeu!